Obrigada, meu amor. Era o que eu mais queria. Adoraria que estivesse aqui comigo, comemorando o meu aniversário. Eu vou realizar todos os seus desejos, meu amor. Adivinha? Estou na cidade. Acabo de chegar ao hotel. Queria fazer a surpresa antes, mas o voo atrasou. Eu vou tomar banho, me trocar e vou direto pra sua casa. Não! Não, não. Imagina, meu amor. Por que não? Por que não, Roberta? Não há mais motivos pra continuarmos escondendo o nosso amor. Roberta, eu já sou digno de você. Além do mais, quero falar hoje mesmo com a sua família sobre nós dois. Tá, meu amor, mas hoje não. Tenho que preparar o terreno com os meus pais, explicar tudo o que você fez esses anos. Por favor, não venha. Roberta, Roberta, olha só, não quero esperar mais. Meu amor, por favor, me escuta. Eu sei como é a minha família, como conseguir que eles nos aceitem. Que tal se conversarmos amanhã cedo no seu hotel, hein? Tá bem. Tá bem, bonita. Mas não posso esperar nenhum minuto mais pra gritar pro mundo inteiro que eu te amo, te amo. E eu também te amo muito, muito. Tá falando com quem, Roberta? Tá bom, tchau. Tá bom, tchau. O Rafael ligou para me dar os parabéns. Mas por que você tá com essa cara? É a sua irmã que tem a habilidade de me tirar do sério. Eu acabo de vê-la beijando um dos amiguinhos dela. Ai, eu não sei no que eu estava pensando quando eu fiquei com ela. Como assim? Nada. Eu não sei como pude ficar vendo como ela se agarrava com o tal Diego bem na minha cara. Era o Diego. Viu, mamãe? Percebe que ela sempre faz isso? O Diego tava afim de mim. E quando ela o conheceu, começou a dar em cima e ficou de olho nele. Viu, mamãe? Ah, calma. Minha filhinha, calma. Não fica assim. Não se preocupa, minha filha. Vai aparecer o homem certo pra você. E eu juro pela minha vida que a sua irmã não vai tirá-lo de você. E nem vai se intrometer na sua felicidade.